A CIDADE NO BRASIL Com um enredo que não se prende aos fatos, e sim aos detalhes, a trama brinca de maneira nada sutil com as trivialidades do cotidiano, fazendo com que os pequenos detalhes mudem por completo o rumo da história que se desenvolve na paisagem urbana de Bernim. Nesta obra de Tom Fiker são os detalhes que dão ritmo ao filme. E por falar em ritmo, a arquilha sonora, também composta pelo diretor, com suas pulsações fortes que lembram o tic-tac do relógio, sugere a agilidade incômoda do filme. Esta obra de Tiger se faz completa com a sua pluralidade de estilos, já que Lola corre em direção a três destinos diferentes.